Música Paula, vem comigo Estou tranquila Essas daqui Foi as bezerras que chegou agora há pouco Essa semana E daqui um dia ela vai dar Muito leite, mas vai levar um tempo ainda O que a gente vai fazer com elas aqui hoje? A gente vai dar uma vitamina pra elas Pra estar prevenindo aí Algumas doenças Nessa ocasião que a gente vai fazer aqui Não é só uma vitamina oral mesmo Ela chegou agora há pouco E foi recém desmamada É essa vitamina aqui A gente tá com esse vidrinho aqui E sempre a gente usa ele Num vidro maior Isso aqui é bom pra galinha, pra cachorro Pra bezerro Aí o que que acontece? Estou aqui na gente Ó Essa daqui a gente vai dar pra ela Na boca Rafa a botinha Dá umas botinhas Ela lama e acha uma beleza Sério? A gente vai fazer em tudo Tu vê? Gente, deixa eu falar pra vocês Aqui é o ali, ó É a douradinha Que deu nome No vídeo que nasceu esses dias Espero que vocês deixem Muitos Mais muitos 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 hashtag milho, viu? Então, aí gente Essa daqui Aquela ali É minha Essas duas aqui Aí as outras é do Vitor E o bezerro que é meu Eu não sei cadê ele Gente, deixa eu olhar Essa daqui Até que pode sair Aqui, gente Esse é o melhor lugar Que meu pai já fez Porque aqui A gente coloca uns pau Aqui Aí ele não perdeu a injeção pra elas Gente, aliás, é minha Olha o tamanho do pé do Luiz Olha o tamanho do pé do Luiz É, a minha bezerra não é assim, né? Eu dei vitamina pra todas elas aqui Por que que eu tô falando A respeito dessa vitamina? O gado, quando ele é recém-desmamado O gado, as bezerras Quando ela é recém-desmamada Ela fica muito suscetível a pegar Vírus Ela dá uma Uma boca branca Uma anemia Pode ver no caso Que Daqui uns dias Elas vão estar melhorando As bezerras Quando vem assim Recém-desmamada Ela fica muito desnutrida Essa daqui É a bilua A bilua chegou Numa situação Muito Difícil Por causa das figueiras Pode observar no pescoço dela Que tem bastante cicatriz Ali de onde era De onde era a figueira da bilua Não só a bilua Olha só Todas essas daqui Tem figueira O que a gente está mostrando O que a gente está mostrando Isso daqui Porque a gente vai Aplicar novamente Aquele remédio Que está ali no chão Que todo mundo já sabe Todo mundo sabe Pode estar Vendo aí nos vídeos Anterior que a gente fez Elimina mesmo Essa figueira Isso daqui já está bem na cara Bem na cara mesmo Então o que que é Né gente É A bilua Então a bilua É a protagonista Essa daqui não tem figueira não Mas ela está aqui no meio Está para lá Ela está roubando a cena Essa daqui também Tem as figueiras Essas figueiras miudinhas Gente Olha como é que ela é E vamos ver se ela vai melhorar Olha só Essa daqui Essa daqui Como é que está Olha gente Olha a diferença Essa daqui Eu deixei ela aqui Que eu vou começar O tratamento nela Ela é mais mansinha Essa daqui Eu passei até o laço nela Mas ela é bem mansinha Ó Um pouquinho feio Mas o tanto de figueira Que ela tem aqui Na cara Ó Olha o tanto de figueira Das figueiras miudinhas Que ela tem E ela tem Acho gente Três tipos de raça Três tipos de figueira Ela tem bastante figueira E ela tem bastante Para todo lado nela Para a perna Eu acredito que daqui uns dias Ela já vai estar bem melhor E bem A gente vai fazer uma aplicação nela Vai tirar esses carrapatos aqui Mas o que tem muito aqui é figueira E pode observar Que é no corpo todo No pescoço Na barriga Atrás da perna Aqui Tem bastante mesmo Ali na orelha Daqui uns dias Não vai ter nada não Aí a gente vai fazer um vídeo Mostrando aí Gente Ó Meu pai colocou 10ml De um remédio Bastante caro Ó Se todo mundo fizer Esse produto aí Porque O medicamento que existe No mercado É a base de clorabutamol Então esse daqui É um remédio que é mais barato Bem mais barato E fica bem mais fácil Ó Ó Não pode colocar Gente Não Ela não quer Remédio por não Você vai melhorar Você vai ficar Mãe bonita Puxa bem o corpo Ela não tá querendo não Tem que ser no couro Gente Não pode ser no Como é que chama pai? Não pode ser no Termocitular não Mas olha só A bezerra é brava A bezerra é brava Tá que nem eu Não gosto de agulha Nem em cima Então ela tá cheia De figueira Pro corpo inteiro Olha só Daqui um dia A gente vai mostrar O resultado Desse daqui de novo Tá? As bezerrinhas Tá aqui Ó Esbanjando Saúde E não vai dar figueira Não Porque quando tem Quando ela tá faltando ali Alguma vitamina Ela Normalmente O vírus Tá aí no ar Né? Pega aí Tanto Uma agulha Na mucosa De todo jeito aí Esse vírus Papilomatose Ele é transmitido Não é transmitido Pelo ar Mas ela é transmissível Por seringa Pela Pela mosca A mosca Carrapata É vetor do vírus Papilomatose Aí Acompanha aí Como é que vai ser O tratamento Dessas bezerra Maior Aqui Já tem aí Esse papiloma Mais A frente Não vai ter nada Não Tá? Então Esse foi o nosso vídeo De hoje Espero que tenha gostado Aí mais a frente Assim se Deus nos permitir A gente faz mais vídeos Mostrando o que anda Acontecendo por aqui Fiquem todos com Deus Todos na parte Tchau Gente No outro vídeo O Gui tá pescando Gente No outro vídeo Eu pedi pra vocês Deixarem a hashtag Minha Pra gente fazer um vídeo É Mostrando Fazendo O próximo Minha Sabe? Prontando A próxima roça A próxima roça É Aí Nesse vídeo Que eu quero pedir Pra vocês Deixarem aí Nesse comentário Hashtag Caramel Que aí eu vou saber Se vocês querem Faz um vídeo Dando banho no caramelo Que a gente nunca Mais nunca Deu um banho no caramelo Será que ele vai gostar? Ah, não sei não Mas a garra Eu só gosto Tia Então tchau 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 Com Deus Tchau gente Deixa o like Se inscreve Não esqueça De te ver Se inscreve Se inscreve Se inscreve No canal Dança de Vaca A situação Dela Seja figueira Olha só Nas pernas Pode acompanhar Que não vai sobrar Figueira Não Olha só Todas elas têm Só biluco Não tem Né biluco Mas Ai Descreditos Meu Deus Será que posso Se inscreve Sempre Se inscreve Tchau Estrela Quando Tchau Se inscreve Tchau 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 Tchau